Então vamos lá, mais um vídeozão aí de GMO, estou jogando aqui no servidor Nidavellir. Pra quem não me conhece, sou o William Gama, solto conteúdo aí de Mooglobal, que também tem a parceria com o RealMu, tá? Ambos os servidores aqui no canal. Então pessoal, seja muito bem-vindo e vamos ao assunto aí de mudança de Season, tá? Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco melhor pra vocês sobre o pack Awe1, tá? Eu vou dar algumas dicas, vou falar a respeito aí do que vale a pena você fazer de acordo com o seu nível, entre outros detalhes aí que eu vou ir falando pra vocês nesse conteúdo. Espero que tire a dúvida de muita gente, principalmente aquela galera que é um pouco mais iniciante, né? Que tem um pouquinho mais de receio de comprar um Awe1 de 30 dias, não sabe se realmente vai valer a pena, se vai conseguir fazer um bom up, né? Então vou falar, abordar todo esse tema aí pra vocês. A gente já já vai lá pro site da WebZen também, pra mostrar um pouquinho ali sobre os valores e alguns detalhes. Então vai ser um vídeo aí bem intuitivo, né? Espero que vocês assistam até o final, espero que vocês gostem. E comentem aí, pessoal, o que acharam? Acham que é uma boa hora esse Awe1? Vão colocar os personagens pra ruxar? Quero saber de tudo aí nos comentários, hein, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, então como todo mundo sabe, pessoal, a gente tá aí no momento tendo a mudança de Season, tá? Tá indo da Season 18.1 para a Season 18.2, aqui no GMO, beleza? E a WebZen, ela separa em algumas etapas, tá? Ela não muda a Season toda de uma vez só. Então a primeira etapa, a WebZen soltou lá no site, que a gente vai ver já já, né? Até fiz um vídeo do resumão, se você não assistiu o resumão, assiste lá, que eu mostro todas as mudanças que teve até o momento, tá? Então essa primeira etapa é o novo nível máximo, o novo mapa, né? Galera já tá ruxando e, por consequência de a galera tá ruxando pra pegar nível máximo novamente, né, porque mudou aí o nível, então a WebZen solta o pack Awe1. O que seria esse pack Awe1? É um pack que tem todos os itens pra você ficar full XP e são os melhores itens ali que você poderia ter, tá? Então é uma junção de todos os itens ali full XP num preço bem mais acessível. Se você fosse comprar item por item, sairia muito caro. Aí o WebZen junta tudo, né? Faz um pacotão aí bacana, então a galera vai e adquire, né, pra ruxar. Então toda mudança de Season, pessoal, igual, a gente tá indo da 18.1 pra 18.2. Na próxima, né, que vai ser da 18.2 para a Season 19, aí vem mais um Awe1 aí novamente. Aí, assim por diante, da 19.1 pra 19.2, vem outro Awe1. Então sempre em mudanças de Season vem esse pack. Se você ainda tá com dúvidas, pô, Willian, tu tá falando, tá? Eu meio que tô entendendo, mas ainda sobrou algumas dúvidas, tá? O que é seu Awe1? Onde eu encontro ele? Então vamos lá, por isso que eu vim aqui no game antes da gente ir lá pro site, tá? Se a gente apertar a letra X, aí a gente abre o X Shopping, né? Vocês vão ver que tem bastante coisa aqui na aba especial de Wcoin por conta do evento, né? Chegou aí o evento dos rings que eu falei lá no resumão. Tem agora os novos itens aqui da Season, né? Que é o Tempest Moon. Inclusive, pessoal, vou fazer um vídeo sobre, tá? Os Tempest Moons, o Pass. Um vídeo ali separado, mais detalhado sobre esses eventos aí. Então fica na guarda que já já chega aí aqui no canal, beleza? Então tem isso daí. Aí a gente vem aqui pra aba 2. Aí sim a gente vê, né? Começa a ter aqui, ó, o Master Awe1 Package, tanto de 7 dias e também o de 30 dias. Só que vocês têm que se atentar, pessoal, em um detalhe, tá? Tem dois tipos aqui de Awe1 de 7 dias. São o mesmo, porém um tá escrito Master na frente e o outro tá escrito Normal, tá? Aqui a mesma coisa, de 30 dias, ó. Um tá escrito Master e o outro tá escrito em Normal. Pelo amor, pessoal, não comprem errado, viu? Porque a WebZen dificilmente ela vai reembolsar você, né? Você pode mandar um ticket lá falando que, pô, a WebZen, então eu comprei errado aqui. Se ela tiver muito da boazinha, ela até repensa em ajudar você. Mas, na maioria dos casos, ela não vai te ajudar. Então pense muito bem ali, presta atenção, leia aqui bonitinho, tá? Pra você não comprar errado. Porque qual que é a diferença do Normal e do Master? O Normal, vamos começar pelo Normal, tá? E até tá errado aqui no X-Shopping. Tinha que vir o Normal antes e depois o Master, né? Aqui na ordem, pra não confundir mais ainda. Eu acho que a WebZen, o estagiário, eu acho que faz isso de propósito, hein, pessoal? Mas vamos lá. Qual que é a diferença de um do outro, tá? O Normal, ele são buffs que você pode colocar nos seus personagens do nível 1 ao nível 400. Só dentre esses níveis que vai funcionar alguns itens, tá? Os Seals só encaixam desse jeito. Pra explicar melhor, a gente tem aqui a aba de buff, tá? Então, olha só. A gente tem aqui, por exemplo, o Seal of Health, que é um dos itens que faz parte do Huawei One. E o Master Seal of Health, né? A mesma coisa aqui, ó. A gente tem o Seal of Ascension. E tem no lado, ó, o Master Seal of Ascension. Então, se a gente clica aqui, ó. Ele vai mostrar, né? Que você aumenta ali a XP e tal. Só que esse item aqui é pro nível 0 ao 400. Se você for tentar utilizá-lo, né? Vamos supor que você comprou aqui o Seal of Health. E você já tem um personagem que tá no nível 800. Pô, fiz o personagem no Speed Saber, cheguei no nível 800 e você vai usar o Seal of Health. Vai aparecer uma mensagem de erro falando, ó. Você não é apto a utilizar esse Seal. Não tem como. Você precisa utilizar o Master. Então, é mais ou menos nessa mesma pegada aqui o All-in-One. Então, se você tá no nível 0 ao 400, você vai comprar o que tá escrito Normal. Se você vai utilizar aí o Master, você tem que tá no nível 400, no mínimo, até o nível Max. Aí não tem restrição. No nível 400 em diante, beleza? Então, é mais ou menos essa a lógica. Então, antes de eu dar as dicas, falar a respeito um pouquinho melhor sobre isso, né? Então, vamos lá pro site que a gente, de lá, parte aí pras dicas que eu quero dar aí pra vocês, tudo bonitinho, beleza? Bom, pessoal. Então, aqui é a página oficial, né? Esse aqui é o Mu Season 18 parte 2, como eu mencionei no começo do vídeo. Repito, se não assistiu o resumão, assiste que eu falo sobre todas essas abas aqui, mais ou menos como é que funciona, tá? Então, nós estamos na primeira etapa, né? Que eu falei pra vocês que é o novo nível máximo. E aqui, em Especial Sales, por consequência disso, tá? A WebZen vende, ó. Vamos descer até a parte que interessa a gente nesse vídeo, que é a One Package, tá? Ele vai ficar, pessoal, disponível até o dia... Eu desci lá, mas eu não olhei o dia, né? Ó, vai ficar até dia 20 de fevereiro. Tem bastante dias, hein? 20 de fevereiro, pô, bastante coisinha ainda pra vocês comprarem aí os itens aqui da parte Pay to Win, né? Então, olha só que legal. O One Package, ele vem esses itens aqui, tá? Ele vem Normal e Master Seal Health por 30 dias, Seal Healing por 30 dias e Normal Master Seal Ascension. Aqui ele mostra os dois, mas vocês viram lá no X Shopping que é separadinho ali cada um por qual, né? Então, você tem que comprar ali certinho, né? Respectivo a seu nível, tá? Só você tentar aí, né? Repito mais uma vez, não comprar errado, beleza? Então, esses três aqui, Seals, é o que a gente coloca e fica lá em cima no personagem, tá? Que é o Seal Health, Seal Healing e o Ascension. Aí, além disso, vem o Pink Panda Ring e o Pet Panda por 30 dias. O Pink Panda, pessoal, existe três tipos de panda, tá? Aí no game. Tem o Panda Normal, tem o Brawl Panda e o Pink Panda. Qual a diferença de um pro outro? Normal, dá menos experiência. O Brawl Panda dá uma experiência mediana. E o Pink Panda é o melhor de todos que dá mais experiência, tá? Então, aqui no All in One, vem o Pink Panda. Golaço, show de bola. Vem o Pet também por 30 dias e também vem o Talismã Ascension 3. Também tem três tipos de Talismã. O 1, o 2 e o 3. Aqui vem o 3, bem bacana. Golaço, né? E aqui vem a Blast of Light Greeter 120 unidades. A bolzinha, né? A famosa bol que dura 20 minutinhos ali com você ativa, né? Pô, sobe pra caramba a XP, é muito bom. Então, pessoal, essa junção toda aqui de itens, se você fosse comprar ali no X Shopping separadamente, daria mais de 20k coins. É muita coisa, pessoal. Comprar item por item, até dar essa durabilidade de 30 dias, passaria de 20k. É caro pra caramba. Então, de 20k, vamos arredondar aí, 20k pra 6.490 W coins, pô, é muito mais em conta, pessoal. É muito melhor. Então, olha só, 6.490 W coins, você já adquire 30 dias de Aoi One. Aqui é a mesma coisa, só que esse aqui dura 7 dias e tem um detalhe também, uma diferença. Os dois, apesar de ser a mesma coisa, só com a durabilidade menor, tem uma diferença aqui, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó. Esse aqui vem menos bols, beleza, né? Até é justificável por ser menos dias. Porém, olha só isso aqui, ó. Talisman of Ascension 3 e Talisman of Ascension 1. Então, você tem uma quebra de experiência aí. Você ganha menos experiência com esse aqui de 7 dias. E falar pra vocês, pessoal, é uma diferença muito grande, muito grande mesmo, do 3 pro 1, tá? Então, isso aqui pesa um pouquinho no up, né? Só que tem ocasiões que vale a pena você comprar o de 7 dias e tem ocasiões que vale a pena você comprar de 30 dias, que é isso que a gente vai encerrar o assunto aqui nesse vídeo, tá? Além disso, pessoal, o Aoi One só tem um único defeito, né? Que é não vir o Gold Channel, porque não compensa você comprar a Aoi One, seja de 7 dias ou de 30 dias, e não colocar seu personagem no VIP, né? No canal Gold. Você precisa estar no canal Gold pra você realmente ter uma boa XP, um bom multiplicador de experiência, né? Então, a WebZen, como sempre, ela pensa em tudo, né? Na receita dela. Logo abaixo, ela coloca aqui, ó, os Scrolls mais aí os 30 dias de Gold Channel. Então, ela fala assim, ó, se você comprou aqui o Aoi One de 30 dias, você simplesmente pode complementar, gastando aí 2.990 Wcoins, e comprar tudo que você precisa pra ficar vivo no spot. Gold Channel, pô, beleza, golaço. E todos os Scrolls, alguns Scrolls dá dano, alguns Scrolls dá vida, mana, defesa, wizard. Então, você vai matar muito melhor por consequência disso, né? E além disso, a WebZen é muito sacana também. O que ela fez? Mais uma vez, ela não colocou o Seal of Ascension nesse pack aqui, ela colocou nesse, ó. Olha só a jogadinha de... Ó, a WebZen é embaçada. Ela colocou aqui, ó, Seal of Ascension, tá vendo? Esse aqui é o Seal of Ascension normal, por 30 dias. Só que, aqui abaixo, olha só. Master Seal of Ascension 2, por 30 dias. Você vai conseguir muito mais experiência. Então, você compra o Gold, e você compra, é... Aqui o Aoi One, né? Você compra esse combo aí, que vai dar mais ou menos uns 10k coins. Beleza, né? Deu esse valor aí. Aí, a WebZen vai e faz você guardar esse aqui de 30 dias, Seal of Ascension 1, e utilizar esse daqui, que é Seal of Ascension 2, que vai ficar com mais experiência ainda. Então, olha lá. A bicha é esperta. Não dá ponto sem nó, não, né? E aqui embaixo, tem as bols aí, caso você queira complementar. Beleza? Então, é mais ou menos esse raciocínio. Então, o que compensa fazer? Se você tá com uma grana pra caixar, vale a pena, sim, você comprar o combo aqui de 30 dias, mais o Aoi One 30 dias, né? Ou o de 7 dias, mais o combinho aqui embaixo, também de 7 dias, né? Que custa 1.190 W coins, beleza? Então, vamos lá. Pra encerrar, quais são as dicas aí que eu tenho pra vocês? Dicas importantes, tá, pessoal? Assiste aí, que não é pouca coisa, não. Então, vamos lá. Bom, pessoal. Então, a primeira dica é o seguinte. É o melhor momento pra você estar adquirindo W coins no game, porque, além desses eventos que tá rolando, a WebZen soltou o Bônus Coin Up, tá? Que é um evento que vai durar até dia 6 do 2, beleza? Até dia 6 do 2, Bônus Coin Up. Como é que funciona esse evento? Eu vou direto ao ponto, pessoal, porque eu tenho parceria aqui com a Portal dos Créditos. Então, o que que acontece? Aqui, pessoal, esse site tá na descrição do vídeo, parceria com o canal, e tem o cupom GAMA, tá? Então, você clicou ali no link, vai vir direto pra essa aba, você vem em PC, no online, e você consegue comprar W coins aí num preço mais acessível. Fica melhor do que comprar na WebZen. Então, junto com esse evento aqui de Coin Up, o que que acontece? Você compra uma quantidade de W coin e vem mais 20% dessa quantidade. Então, se a gente for visar os 30 dias ali de Huawei One, né, você vai precisar comprar aqui 8.500 W coins. Então, você vai ganhar 8.500 W coins mais 20% de W coins, né, referente ao valor. Então, é o melhor momento, pessoal. Então, fica a dica. E outra, né, se você quiser ajudar o canal, gosta do meu trabalho, é uma forma de monetizar, né, me ajudar aí. Então, utilizando o cupom GAMA aqui na Portal dos Créditos, pô, golaço, pessoal. Vocês ajudam pra caramba, hein? Então, nesse evento aí, dá essa ajudinha aí que eu fico feliz pra caramba, hein? Mas, enfim, é o melhor momento pra você comprar por causa do Coin Up. E fica até dia 6 do 2, tá? Então, essa é a primeira dica. Se for pra você adquirir o Huawei One, adquire agora pra pegar, né, mais barato e com um requaquel a mais aí, né? Segunda dica é, apesar, pessoal, tá rolando esse evento aqui, né, evento de 30% de aumento de experiência e redução dos HPs dos monstros. Então, o que que acontece? Os monstros, eles estão morrendo em todo o spot do jogo, seja a Lorenza até o último mapa, estão com 20% de HP reduzido. Eles morrem mais rápido. Sua kill por segundo fica maior. Você ganha mais XP por conta do HP reduzido dos monstros, né? Você fica vivo mais fácil nos spots. São só benefícios por conta disso, né? E, além disso, tem 30% de experiência extra, que é muito bom. Aí, imagina só, né? O cara se empolga, compra aí os Wcoins aí, né? Aí, beleza. Compra o Huawei One. Caraca, eu vou upar demais. Nossa, que golaço. Aí, o que que acontece? Ele não parou pra pensar, pessoal, que todo mundo, todo jogo, tá fazendo a mesma coisa. Vai comprar isso aí e vai colocar pra upar. O que que vai acontecer? Vai ficar lotado os spots bons pra você upar. Então, você tem que ter bala na agulha. Ou você tem um personagem muito forte, ou você vai pra uma PT Taxi muito forte. Uma dessas duas coisas. Ou você tem um personagem, ou tem uma PT Taxi boa. Por quê? Vai rolar KS. Vai ter problema pra você conseguir upar. Então, você tem que pensar uma, duas, três vezes antes, de fato, você começar seu up. Tem bala na agulha? Não. Eu consigo encarar. Então, golaço. Aproveita o evento de experiência. Vai fundo que dá certo. Se você não consegue, pessoal, não tem essa bala na agulha toda, né? Então, você espera. Por mais que... Isso por experiência própria, tá, pessoal? Por mais que... 30% de experiência extra, HP reduzido, é muito bom, muito gostoso. Vale super a pena, se você é um cara que não tá tão forte no game, esperar acabar o evento. Esperar bater um mês pra galera que comprou o Huawei One de 30 dias. Sair dos spots, acabar o up. E aí, sim, só depois disso tudo, você começar a ter up. Você pode até se perguntar ali, caramba, Willian, mas, poxa, eu vou perder esse evento de 30%. Mas, vai por mim, pessoal. É melhor perder o evento de 30% de experiência extra do que você lidar todos os dias com KS e não conseguir upar nada. Não é um pack barato, é caro, né? Então, vale super a pena você esperar. Então, pensa, repensa aí certinho. Pô, tem um personagem top, consigo lidar com KS? Golaço. Vou pra uma PT Taxi. O Killer é bom e eu sei que se tiver KS, ele vai ganhar. Golaço também. Então, nesse sentido aí. Deu pra vocês entenderem, né? Essa dica aí que eu dou pra vocês, beleza? Então, eu acho que agora a última dica, pessoal, que é quando e como compensa você comprar o Huawei One de 30 dias ou o Huawei One de 7 dias, né? Por que você compraria um ou outro, né? Assim, o de 30 dias é melhor, obviamente. Mas será que realmente você precisa? Às vezes você tá um pouquinho mais duro aí no game aí pra conseguir comprar. Tá? Então, e aí? O que compensa? Que é o seguinte, pessoal. Vamos começar ali numa situação que você é um cara iniciante. Começou ali seu personagem nível 1, tá rushando ainda os níveis. Galera, se você comprar 30 dias de Huawei One, você vai ter que comprar um normal Huawei One Package. O que vai acontecer? Você vai chegar no nível 400, você vai fazer a quest e você vai virar Master Level. E a partir daí, os seus XP's, né? Vai virar Master. O que vai acontecer? Vai dar problema no seu up. Muitos itens que você teria comprado de 30 dias pra um personagem iniciante, você vai ver que, putz, lascou, né? Porque vai tudo pro espaço. Não vai mais funcionar. Vai funcionar só o ringue e o patch e o Talisman Ascension no inventório. E o resto vai tudo pro espaço. Então você perdeu todos os seus itens de XP. Então, nesse caso, se você é um cara iniciante, compensa você comprar um normal por 7 dias. E é mais do que o suficiente pra você chegar a nível 400, pessoal. Tem gente jogando fino do fino, aquele cara que já sabe jogar, que já tem um equipamento ali razoável no personagem. Ele consegue fazer um dia a um dia e meio 0400 pra vocês terem ideia, pessoal. Isso, lógico, né? Depende de equipamento, depende de você já ir pra os mapas elementais ali já desde o nível 300. Mas tem galera que consegue fazer isso pra vocês terem ideia. Então, 7 dias, mesmo você jogando ali devagarinho, mal, você consegue fazer o 0400. Então, pra essa situação do cara iniciante, o normal de 7 dias, golaço. Aí você pega a Master Level. Aí dá pra você pegar, aí de repente, né? Gastar ali uma faixa de 4 mil Wcoins e pegar mais 7 dias de Master ao E1. E você já vai conseguir chegar ali próximo do nível 700 nessa brincadeirinha aí, né? Então é bacana. Então, 14 dias aí você consegue ter um bom desempenho, né? Isso é uma situação. Pro cara que já tava no nível 400, ele já tá upando ali nos mapas elementais. Seja pelo menos o Rook pra cima, tá? O Rook ou o Nars, Ferra então, melhor ainda, né? O cara que já tá nesse patamar, também vale a pena ele pegar o E1 aí de 7 dias. Por quê? A não ser que ele tenha também certeza de conseguir uma PT Taxi. Aí, beleza. Aí ele vem pro de 30 dias. Mas se ele não tem certeza de pegar uma PT Taxi, compensa mais ele pegar 14 dias do All-in-One. Pra ele tentar garantir ali, no mínimo, nível 770 ou, com sorte, nível 800, tá? Então, 14 dias ali eu acho que é uma coisa bacana pra ele comprar. Então, Master, All-in-One, 14 dias aí, dá pra se virar bem aí nessa fase do Master Level. Como eu falei pra vocês, de Rook, Nars e Ferra, né? Você tá upando nesses pedaços aí. Se o cara é Master Level nessa situação e ele tem certeza absoluta que pegou nível 770, ele vai pra DD5 em Taxi, tem que ser em Taxi, tá? 770 vai pra DD5 e nível 800 já tem certeza que vai pra Swamp of Darkness. Aí, beleza. Aí ele pega o All-in-One de 30 dias e vai diretaço. E ele, com esses 30 dias aí, dá pra chegar no nível 900 e pouquinho. Ali do 400 até 900 e pouquinho. Nesse cronograma, né? Ele tendo certeza. E, pessoal, você indo pro caso ali do nível 800 em diante, pós fazer a quest, né? Você já tá na quest nova ali e tal, começando a triar 800. Aí você tem que pegar de 30 dias mesmo. Eu não vejo vantagem nenhuma você pegar de 7 dias. A não ser que você esteja muito, muito duro no game. Puts, William, eu não tenho o que fazer, tô duro. Melhor pegar de 7 dias do que no panada. Aí, beleza. Nesse caso aí a gente entende, né? Agora, se é uma estratégia de game, tem que ser 30 dias nível 800 em diante, tá, pessoal? Senão você não sai do lugar, tá? É uma média aí, vamos colocar, nem muito bom, nem muito ruim, do nível 800 até o nível 850. Você pega uma média de 5 levels aí em Swamp of Darkness em táxi, tá? Então, pô, 7 dias, pegando 5 níveis ali, você vê que é bem pouquinho, né? Vai upar bem pouco, não vai sair tanto do lugar. Dá até pra conseguir sair do mapa de Swamp of Darkness e ir lá pra Cubera depois, né? Ficar com o mapa desbloqueado. Mas, mesmo assim, não dá muita diferença. Aqui, 30 dias, você já tem uma estratégia boa, né? Você já consegue do 800 e ir pro 1000 ali, pelo menos, em um táxi legal, né? Bacana. Então, você já desbloqueia Cubera, já desbloqueia Abissal, né? Se chegar no 1000 e 10 ali, você já consegue não ter gap mais. E tem essa parada do gap também, né? Que tem que ficar bem de olho. Então, é isso aí, pessoal. São essas dicas que eu dou sobre o All in One, bem completinho aí. Eu acho que falei tudo que eu podia falar aqui nesse vídeo, né? Então, é, pensem bem. Esperem o momento certo, né? Porque todo mundo vai estar upando. Então, você tem que ter bala na agulha no Char ali pra lidar com o KS. Aproveitem o Coin Up aí pra você comprar os packs, né? E outra coisa, né? Que a galera mais iniciante fica na dúvida. Se você comprar esse pack aqui e usar depois de um tempo, não tem problema. Contanto que ele fique lá no X, tá? No X aí que eu falo pra vocês é aqui, ó. No personagem, né? Você vai... Você compra... Vamos supor, fui lá, comprei aqui o All in One, né? Pá, comprei aqui, ó. Vai. Ele vai vir pra essa aba aqui, tá vendo? Vai ficar aqui paradinho. Deixa aí. Você pode usar daqui a três meses, daqui a quatro meses, daqui a seis meses. Não tem problema. Ele vai ficar aqui. Então, se você usar seis meses depois, show de bola. Não tem problema. Você usa no seu melhor momento aí pra não se dar mal, né? Então, igual eu falei pra vocês. Espera todo mundo sair do Gold. Espera todo mundo pá. Aí você vai ter os spotszinhos ali mais vazios, né? Pra você ficar ali upando de boa, tá? Então, é tudo isso aí que você tem que pensar e com calma, né? Com tranquilidade. Eu já adquiri um All in One em um personagem meu e eu vou comprar, aproveitando o bônus coin up, em outro personagem, né? Vou comprar dois All in Ons aí nessa leva, né? E se eu conseguir vender mais algumas coisinhas que eu tenho aqui pra vender, talvez eu pegue mais um All in One aí, né? Totalizando três aí pra upar os meus personagens. Então, é só ter essa estratégia aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou bem comprido, pessoal, mas foi informações aí muito legais, né? Pra vocês realmente verem de todos os ângulos aí do All in One, né? O que compensa, o que não compensa. Se você assistiu esse vídeo até o final, olha só, hein? Vou deixar um desafio aí pra vocês. Se você assistiu aí até o fim do vídeo, escreva aí nos comentários. Dark Lord The Witcher, que é esse DL aqui, ó. É o nome dele, tá? The Witcher. Então, escreve aí, ó. Dark Lord The Witcher. Vou saber que você viu até o fim. Foi firme e forte aí no conteúdo cumprido pra caramba, hein? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau.